Música Fonqueiro sim Melhorou Tempo juiz Meu senhor Me ajudou Aonde que eu vou Não estou sozinha Música Fonqueiro sim Melhorou Tempo juiz Meu senhor Me ajudou Aonde que eu vou Não estou sozinha Música Fonqueiro sim Melhorou Tempo juiz Meu senhor Me ajudou Aonde que eu vou Não estou sozinha Música Fonqueiro sim Melhorou Tempo juiz Meu senhor Me ajudou Aonde que eu vou Não estou sozinha Música Fonqueiro sim Melhorou Tempo juiz Quai Seu app de vídeos curtos Música